Hoje eu já falei, eu vou me dar Mas tudo lá que eu quero, eu quero Eu vou me dar coisa que eu hoje vou Eu vou chegar, eu não quero A minha dor que você deu, eu só não quero Mas quando eu chegar, eu vou me dar Eu vou me dar, 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 eu vou me dar Que a minha sombra é meu Eu vou me acelerar Eu vou sem praia Eu vou sem praia Eu vou sem praia Eu vou sem praia Eu vou pra ser milagre Oh, meu filho de Deus Quem pode dar glória da vitória nessa noite? Sacode o teu irmão e diga pra ele Sai da gelatina e entra no meio do mistério Sacode ele aí Diga pra ele Sai da gelatina e entra no meio do mistério Porque quando você está aqui Tem anjo guerreiro na tua casa Oh, oh, oh Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Jesus está aqui, viu? Veja o rebanho sobre a congregação Aleluia, aleluia, aleluia O cara aqui dentro Aleluia, aleluia Oh, oh De sombra com a vó O que vai aprender Hoje? Menina coelha tá bonita hein? E eu tô ficando bem Mais isso é Deus A CIDADE NO BRASIL Todas tidas, sua violência vai limpar O que é isso? E aí Música 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 A Vanessa me parou agora Agora vai aqui Cadê a pastora? Dá só uma palavra aqui, pastora Pastora Baiana, Rosana Rosemary Meu amor Aleluia Cumprimento o povo de Deus Ainda tem glória aí neste lugar Cali este ano em Valdarabia Eu sinto Jesus aqui neste lugar Ele é o seu delegará E é o seu delegará Ele é o grande delegará Súbia Que pode sentir Jesus aí E o grande delegará Se você não sentir dele aí Começa o meu eca E me dá toda glória Começa a glória E o seu doce Amém Amém Minhas telas da nação Eu sou uma da rua Em nome da minha oportunidade Amém irmão? Quem gosta de orar aqui de madrugada Amém Amém Então vem comigo Amém De madrugada Quando eu orava E eu senti que alguém me sofrou De madrugada Quando eu orava E eu senti que alguém me sofrou E eu olhei para ver quem era Amém Amém E eu olhei para ver quem era Amém 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 E desce com o peido Quem tiver ligado Já vai forcément Desce com o peido Quem tiver ligado Já vai motherfucker Fica ligado Com pra louca de Fauci E ouvir a formina com a bounda Fica ligado Ele vai te contar Ele vai Ele vai te contar My mom E aí E é melhor junto do Senhor E é melhor junto do Senhor Desce, 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 desce Eu te tenho indicado meu, que você quer Desce, 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 desce Eu te tenho indicado que eu já vai receber Eu tô ligado que o bolão vai te tocar Ele vai me segurar, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai me segurar. Ele vai me segurar, ele vai, ele vai, ele vai me segurar. Se tá morrendo, tá calor. Se tá calor, não tá. É porque a gente ainda nem foi. É tudo. A gente vai estar já terminando. E eu não quero que você saia daqui sem as conversas de boa comigo. Amém? Amém. Amém. Pastor, fala de novo aqui pra você entender o que chegou a gente depois. Pessoal, antes de ir embora, vai deixar aqui no meu lado, que é melhor, né? Ali fora também tem, mas você que pode, antes de ir embora, lançar uma semente de amor no Ministério da Pastora Géria, uma oferta de 50, 30, até 20 reais. Amém? Você que pode fazer isso, ela vai te dar como gratidão, uma forma de dizer assim, Muito obrigado pela tua oferta e pelo teu...